Curitiba recebe neste sábado um mutirão com orientações jurídicas de graça para a população. Vamos conversar ao vivo com a repórter Elaine Nunes, que tem todos os detalhes. Bom dia, Elaine. Conta pra gente como é que vai funcionar esse mutirão. Bom dia, Giovana. Bom dia pra todos que nos acompanham. Olha, esse mutirão é organizado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Escola de Direito da PUC do Paraná e vai acontecer no centro de Curitiba, na Praça Osório, bem ali em frente ao relógio da Praça Osório, entre as ruas Avenida Luiz Xavier e as ruas Voluntário da Pátria e Desembargador Hermelino de Leão. Alunos e professores vão oferecer a orientação jurídica gratuita nas áreas de Previdência, Família e também Trabalhista. As senhas vão ser distribuídas a partir das sete e meia da manhã. Claro que tem um limite aí de pessoas que eles podem atender. Então, quem quiser, quem precisar dessa orientação jurídica, tiver com algum problema, com alguma questão ou com alguma dúvida que precise da orientação aí de alunos, né, de direito e professores, advogados, enfim, pode chegar lá a partir das sete e meia da manhã, pegar uma senha, o atendimento começa às oito da manhã e vai até às três horas da tarde. Entre os assuntos que podem ser esclarecidos, lá estão, por exemplo, divórcio, reconhecimento de união estável, pensão, contratos, serviços, acidentes de trânsito, direito do consumidor, também questões trabalhistas como férias, hora extra, aposentadoria. Então, é uma oportunidade bem bacana para conseguir essa orientação aí gratuita de gente muito especializada, né, de gente que está aí dominando o assunto do direito, né, a gente vai ter os alunos e, como eu falei, com os professores também orientando toda essa orientação jurídica, né, toda essa consultoria aí jurídica. Então, amanhã, a partir das sete e meia da manhã, no centro de Curitiba, na Praça Osório. Giovana. Tá certo. Muito obrigada, Helene, pelas informações.